Oi pessoal, eu dei uma paradinha aqui para conversar com vocês sobre algo que eu venho como médica mesmo vendo cada vez mais frequente, que é algo que em medicina a gente chama de síndrome de autocompaixão. E a gente tem visto muitos irmãos passando por isso e eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a história de Elias, que foi um profeta que passou por algo semelhante. A gente conhece da história de Elias que ele, durante o reinado de Acabe, ele profetizou uma seca. Logo em seguida ele teve a orientação do senhor de se isolar, ele foi alimentado pelos corvos. Em seguida o senhor orientou a ir para Sarepta e ali ele seria sustentado por uma viúva pobre e a gente relata na Bíblia que houve multiplicação do pão, da farinha e do azeite e que eles não deixaram de se alimentar nem a viúva, nem Elias, nem o filho dela. Também há o relato de que o filho dela morre e Elias clama ao senhor e ele revive. E depois de todos esses milagres e eventos, fatos sobrenaturais que Elias presenciou e para o seu intermédio também, por ele clamar ao senhor, por ele ser um homem de Deus, um homem fiel e o senhor orienta Elias a ir procurar Acabe, porque ele iria fazer chover. E no caminho, quando ele vai procurar Acabe, ele encontra Abadias, que era o mordomo de Acabe. E Abadias era um homem temente a Deus e Abadias havia escondido cem profetas do senhor. E quando ele encontra Elias, ele relata isso, que ele havia escondido esses cem profetas do senhor, havia escondido e alimentado com pão e água esses cem profetas do senhor que estavam vivos. E Acabe, ele era casado com Jezabel e ela era uma adoradora de Baal e ela tinha 450 profetas de Baal e além disso, ela tinha 450 adoradores do posto ídolo que sentavam na mesa dela. Então, quando Elias manda uma mensagem por Abadias para Acabe, ele diz para reunir todo Israel no Monte Carmelo e os 450 profetas de Baal e os 450 profetas do posto ídolo. Quando ele chega no Monte Carmelo, Israel está reunido, Acabe está lá, os 450 profetas de Baal também estão lá. E a gente sabe da história que os profetas de Baal, a maior parte do dia, se sacrificaram e clamaram e nada aconteceu até que Elias, ele sacrifica o novilho, ele derrama água sobre o altar, ele levanta o altar, sacrifica o novilho e tal e clama ao Senhor e o Senhor responde consumindo não apenas o novilho, mas o altar e toda a água que havia sido derramada. E depois disso, Elias dá uma ordem ao povo para que matassem os profetas de Baal. Em seguida, ele manda Acabe correr na frente para uma cidade que ficava a 25 quilômetros do Monte Carmelo e a palavra de Deus diz que a unção do Senhor veio sobre Elias e ele correu na frente de Acabe. Então, Acabe relata para Jezabel tudo o que Elias havia feito e ela diz, manda um mensageiro falar com Elias, avisando a ele que no outro dia, no dia seguinte, ela faria com ele a mesma coisa que ele havia feito com os profetas de Baal. E aí a palavra de Deus diz que Elias temeu pela sua vida e ele se escondeu, ele fugiu. Vejam, ele foi, era um homem que já tinha uma experiência com o Senhor, era um homem já maduro, né? Vamos dizer assim, na fé. Era um homem que já tinha tido experiências sobrenaturais com o Senhor, ele tinha acabado de viver algo, experimentado algo extremamente forte na vida dele. E eu quero chamar a atenção a algumas nuances de Elias e por que que depois de tantos milagres, de tantas experiências com o Senhor, houve lugar no coração de Elias para o temor, para o medo, a ponto de tê-lo paralisado, né? Então, a primeira coisa é que quando ele vai sacrificar, lá no Monte Carmelo, ele diz assim, só eu fiquei dos profetas do Senhor. Na realidade, essa informação não é verdadeira. Ele já sabia por Obadias que Obadias havia salvo cem profetas. Então, ele já sabia, pelo menos, que tinha ele e mais cem. Mas, ali naquele momento, ele faz questão de frisar que só ele havia ficado. Então, a gente nota que é realmente um ponto, uma ponta de orgulho aí. Como se Elias tivesse perdido a identidade dele, de quem ele é em Deus, da força que ele tem, por conta da presença de Deus na vida dele. E ele também, a gente viu que a ordem ou a orientação de Deus havia sido de que os profetas de Baal e os profetas do poste ídolo fossem para o Monte Carmelo. Mas, só foram mortos os profetas de Baal, que era quem se encontrava no Monte Carmelo. Então, quando Jezabel soube do que havia acontecido, não tenho dúvidas que houve ali uma opressão maligna sobre a vida de Elias. E, além disso, devido a essa opressão, que encontrou lugar num orgulho, numa falta de identidade, ele temeu. E isso pode acontecer conosco. Então, a vida de Elias nos mostra e nos alerta coisas que podem acontecer conosco. Pessoas que já estamos numa caminhada com Cristo há algum tempo. E não é à toa que a Bíblia nos adverte de cuidado aquele que está em pé para não cair. Porque a gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar atento para sinais de alerta da nossa vida. Então, nada mais aconteceu com Elias a não ser uma síndrome, realmente, da autocompaixão. Ele teve pena de si mesmo. Ele teve compaixão, autopiedade. E ele foi lamber as suas feridas. Ele estava angustiado porque ele estava só e ele fugiu. E aí vem o mais interessante para mim, que eu acho que é como Deus trata essa síndrome de autocompaixão. Então, a primeira coisa que acontece é que quando Elias foge, que ele estava exausto, num estado realmente de exaustão física e mental, ele dorme, ele adormece. E o Senhor manda os anjos alimentarem Elias por duas vezes. Em seguida, ele vai para a caverna. E ali ele tem um encontro com Deus. E é um encontro, para mim, muito lindo, porque a palavra de Deus, a Bíblia nos relata que houve uma tempestade, a ponto do vento ser tão forte, de rachar as rochas, as pedras. Depois houve um terremoto, depois fogo e o Senhor não se encontrava ali. O Senhor se encontrava justamente numa brisa tranquila e suave. E foi dessa forma, de forma tranquila e suave, que Deus confronta Elias e por duas vezes pergunta a Elias, o que fazes aqui? Como quem diz? Tem tanta coisa para ser feita. Você já experimentou tanta coisa. Por que você está paralisado? Por que você está aqui? Por que você está só, se eu estou contigo o tempo todo? Então, Elias, por duas vezes, responde a esse confronto de Deus, que ele estava só. Então, a angústia da alma de Elias era esse sentimento de solidão. E é como se o Senhor estivesse sacudindo Elias e dizendo, olha, eu estou contigo, você não está só, você sabe que outros profetas foram salvos também, foram preservados, não foram mortos por Jezabel. Então, depois que o Senhor confronta Elias, de forma muito clara, ele dá orientações do que Elias deve fazer. Então, ele devia ungir dois reis e ele deveria ungir a Eliseu como o substituto de Elias. E é muito lindo, porque quando nós saímos desse ciclo de autocompaixão e nós começamos a caminhar em direção ao propósito de Deus, a uma ordenança de Deus, a algo que a gente já tem claro no nosso coração, que o Senhor nos mandou, ele satisfaz os desejos do nosso coração. Alegra-te do Senhor, teu Deus, e ele satisfará os desejos do teu coração. Porque a primeira ordem não havia sido de... A primeira orientação relatada na Bíblia não havia sido de ungir primeiro Eliseu, mas de ungir os reis. Mas o Senhor é tão lindo, ele conhece tanto a gente e nos ama tanto, que durante o nosso cumprimento do propósito, ele não vai descuidar da gente. Ele não vai descuidar das nossas necessidades. E ele não vai deixar de tratar as nossas angústias, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Porque a primeira coisa que acontece é Elias encontra Eliseu. E a partir dali ele não está mais só. A partir dali ele tem um discípulo, muito chegado, alguém que estava sempre com ele, alguém que estava aprendendo com ele, mas alguém que era um companheiro. Ele realmente não estava mais só. E muitas vezes é assim com a gente também, né? A gente está cercado de pessoas, mas continuamos nos sentindo só. Muitas vezes acontece algo muito semelhante do que aconteceu com Elias e da nossa boca saem frases do tipo tudo acontece comigo, nada dá certo na minha vida, será que eu pisei no cocô da vaca, né? Sei lá, coisas desse tipo, murmurações desse tipo. Ou simplesmente a gente foca num problema ou numa circunstância e a gente sabe que aquilo que detém a nossa atenção vai consumir também as nossas energias. E além disso, aquilo que detém a nossa atenção, aquilo que tem o nosso foco, ganha força, né? Passa a se destacar na nossa vida. Então se você está numa situação, numa circunstância ruim ou vivendo um problema, enfim, e você foca naquilo, ele vai ficar mais forte na tua vida. Ele vai ganhar força na tua vida. E mais do que isso, ele vai minar, ele vai diminuir as energias que você tem. Eu não sei se vocês já tiveram ou já encontraram com alguém que estava exausto fisicamente e, sobretudo, emocionalmente. Chega a um estado que o corpo da pessoa não consegue mais produzir neurotransmissores de forma adequada, ela não consegue mais balancear os seus hormônios. Está tudo desmantelado. Então, cuidado com essa progressão dessa síndrome. Porque chega um momento, realmente, que você está tão exausto que, sem ajuda, você não consegue sair. Então, a outra coisa que eu queria dizer hoje é que, muitas vezes, nós precisamos pedir ajuda, sim. E ajuda médica, muitas vezes. Precisamos, sim, em alguns momentos, de medicações mesmo, porque o nosso corpo já está tão exaurido que ele não consegue mais produzir de forma adequada. Não é que você não esteja... Você não está a 10%, 30%. É que você está há tanto tempo produzindo e requisitando 100% do potencial do seu corpo que ele não tem como produzir mais. Ele não tem como ir além. Entende? Então, os passos do cuidado de Deus são importantes, porque a primeira coisa que Deus faz com Elias é cuidar dele, né? É alimentá-lo, é dar pão, é dar água. Então, se cerca de pessoas que vão te levantar. Se você está num ambiente que te leva pra baixo, procura um ambiente que vai ser um ambiente de fé, que vai te levantar, entende? Que vai ajudar a melhorar a tua fé. Se você precisa, se percebe que precisa de ajuda médica, inclusive de medicamentos, ou de terapia, de exercícios, enfim, procura ajuda médica também, né? Então, isso faz parte da fase ali do cuidado de Deus. Depois vem a fase do confronto. Você precisa ser confrontado, porque senão você não vai sair do canto. E você precisa buscar em Deus orientações do que fazer. Qual passo seguir? E se você já tiver essa orientação, meu irmão, minha irmã, não fique parado. Não fique parado, porque à medida que, de passinho em passinho, de pouco a pouco, você caminhar em direção ao que você já tem de orientação do Senhor, Ele vai satisfazer e vai cuidar dos anseios da tua alma. Era isso. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra possa te abençoar. E vamos ter cuidado para não estarmos entrando num ciclo de autopiedade, de autocompaixão. Que possamos ver os alertas e não chegarmos a um estado realmente de exaustão e de paralisia por medo. Amém? Amém?